Fala galera! Há exatamente alguns dias atrás postei um vídeo que vai aparecer para vocês aí, pode ser aqui no card, vou deixar também para você ver se você não assistiu, ou se você é novo ou você passou por aqui, eu vou deixar ele no card aqui para você assistir, se você perdeu aí, se você não é inscrito, aproveita a oportunidade, se inscreva no canal, participe da nossa comunidade, lá eu postei essa informação, muita gente votou, eu vou estar mostrando também na tela aí para você, a galera que votou, não foi muita, mas contribuiu para a nossa votação, que foi bem positivo, acompanha aí, muita galera votou e deixou lá a sua participação, então faça parte também da nossa aba comunidade, dá uma lida lá, a gente sempre posta coisa nova, pode sempre postar mais novidade lá e até mesmo sair um vídeo novo na nossa aba comunidade, então a gente vai estar interagindo com vocês, mostrando para vocês que a gente fez aqui a compra do 2SSD dessa marca aí, da China, que nem vocês estão vendo aí na tela, que a gente vai estar divulgando, que ele já chegou aqui, lógico, no Brasil, lá na aduana brasileira, está lá na alfândega, na Receita Federal em Curitiba, eu vou te mostrar como está o passo a passo, se até o momento foi ou não taxado e para isso eu vou estar mostrando na tela do computador. Então pessoal, como vocês podem acompanhar aqui em cima, ó, vou passar o mouse, pedido feito no dia 8 de abril de 2023, então desse ano está bem recente e a gente vai mostrar para vocês o andamento que a gente verificou aqui no site da própria Aliexpress, quando você faz o seu pedido, você vai aqui novamente em acompanhar o pedido, ó, embaixo aqui de confirmar o recebimento, você não confirma o recebimento, só depois que você receber, então selecionando acompanhar o pedido, a gente já vai ver a nova informação que o Aliexpress já atualizou para a gente, olha aqui ó, então pessoal, quando você receber seu pacote aqui no Brasil, você já vai receber esse desenho da encomenda caindo aqui ó, em BR, ou seja, ela já chegou aqui em Curitiba, está no Brasil e eu vou te mostrar aqui como está o andamento do processo dessa encomenda, se ela está chegando com taxa ou sem taxa, ó. Se você não assistiu o vídeo anterior nosso, vou deixar no card aqui em cima linkado o andamento do procedimento dessa encomenda após a gente fazer o pagamento do valor, ok? também foi enviado após 4 ou 5 dias no armazém da China, o armazém da China para cá mais propriamente dito. Então quando você paga, tem um tempo hábil para eles receberem o produto e depois eles embalarem e enviarem para vocês. Arrastando para cima eu vou ver aqui ó, se vocês acompanharam junto com a gente, como a gente adquiriu no dia 8 de maio, que nem mostrei no início desse vídeo, a transportadora recebeu o pedido e enviou a partir o primeiro andamento aqui no dia 13 de abril, 5 dias após o pagamento do SST e depois teve esses movimentações que vocês viram aqui da China ó, saiu de lá e tá chegando agora no Brasil no dia 21, feriado, desembaraço aduandeiro, tá liberado pela alfândega, vocês podem ver aqui e depois disso tem mais um andamento que já está em Curitiba, pedindo para a gente aguardar que tá sendo enviado, mas tem uma nova informação que eu mostrei para vocês aqui no início ó, para obter mais informações, linha direta e clique aqui também, se eu clicar nessa página inicial, vão ver o que vai acontecer, olha só, a gente vai ser direcionado para o rastreamento dos correios, aí você pode fazer o seguinte ó, que nem vou mostrar aqui para vocês entenderem melhor, olha só, eu tenho aqui dois códigos, o nl5605506 que é o código track e aqui embaixo o Aliexpress cortou ele, tá vendo? Então foi criado um novo código de rastreamento, vou selecionar esse aqui de cima, posso selecionar aqui esse desenho do papelzinho e ir lá no site dos correios e jogar aqui para gente ver como é que tá o andamento, vou selecionar com o botão direito do mouse e colar, vou digitar aqui o captcha e vamos dar o enter, a busca é automática, olha aqui como tá o andamento ó, projeto postado na China, dia 19 de 4, saiu de lá e agora já chegou em Curitiba no dia 21, conforme o Aliexpress informou, já passou pela alfândega doaneira, vocês podem ver aqui que não tem nenhum tipo de cifrão, a gente já tem até vídeo no canal, quando tem um cifrão aqui nessa nesse andamento no objeto em trânsito ou até acima dele, significa que a gente tem que fazer o pagamento de algum tributo para receber nosso encomenda, como é até o momento não apareceu, então significa que ele está vindo já aqui para o nosso estado do Rio de Janeiro, então se você não sabe, até o momento a gente não foi taxado, mas pode ser que esse risco de situação evolua, então vamos acompanhar até a chegada do produto que eu vou mostrar para você aí, se foi taxado, bem como vocês viram, a entrega está a caminho para a nossa caixa postal, se você gostou do nosso vídeo, dê o seu joinha para fortalecer, se esclareceu alguma outra dúvida, se você tenha, comente aqui embaixo que eu gostaria de saber, a gente pode estar interagindo com a nossa pessoal inscrito aqui no canal, então vamos acompanhar o desfecho da chegada desse encomenda aqui no canal, forte abraço, pessoal, nosso vídeo hoje foi esse, eu espero que você tenha gostado, está com dúvida de como comprar na Aliexpress ainda, já tem vídeo no canal, como você já assistiu ou é inscrito, você já deve estar por dentro aí, é só você ir lá, ver o nosso fit passo a passo, pelo visto, a gente ainda não foi taxado, vocês viram aí, mas pode ser que ainda a gente seja taxado até o final desse processo, até o recebimento da encomenda, então vamos aguardar até a chegada dos dois SSD e eu vou mostrar isso para você na íntegra, compra no compra, você pode comprar, que até o momento não tem nada dizendo que você vai ser taxado ainda, então vai lá e aproveite que o frete na Aliexpress ainda está grátis, legal? Forte abraço a todos, vou dar tutoriais, fico por aqui, a gente se encontra no próximo vídeo ou tutorial, até lá! Tchau!